Hoje eu quero te fazer uma pergunta, se eu te perguntasse agora, de supetão, você sabe qual é a sua obra? Qual é a tua obra? É sobre este livro que nós vamos conversar hoje, do Mário Sérgio Cortella e ele faz essa pergunta que é intrigante, né? Qual é a sua obra? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que nos motiva a sair de casa todos os dias pela manhã? Ou para trabalhar, ou para estudar, ou para cuidar dos nossos filhos, da nossa casa? Quais são os nossos propósitos, princípios, valores que lorteiam as nossas tomadas de decisões como líderes, como empreendedores, como profissionais autônomos, como profissionais que têm uma equipe, um líder acima? Qual é a nossa obra nesse mundão de, meu Deus, essa é a pergunta de hoje. Bora? Então vamos lá. Qual é a tua obra? Qual é a reação que você tem quando você ouve essa pergunta, te inquieta? Você fica assim, ô meu Deus, eu não sei responder para a Liliane, eu não sei responder para mim. A Liliane me fez uma pergunta tão difícil que eu não sei como que eu vou responder isso agora. Então vamos lá. Se você foi taxativo e me respondeu, lau, contribuí para isso, para aquilo, para aquilo, ter uma vida, ter minha família, foi automático, principalmente com relação ao seu trabalho, né? Ter o meu trabalho com espaço para crescimento profissional e pessoal, para alcançar, responde rapidamente, inquérito-se. É isso mesmo. Não se acomode, tá? Se você respondeu que tem a ponta da língua, inquérito-se, busque por melhorias. Esta pergunta, né? Esse motivo que movimenta a tua vida, ele deve ser sempre reformulado. Agora, se você falou assim, ah, Liliane, que obra é essa? Nem sei o que você está falando, doida. Eu lá sei, o que é isso? Anime-se, porque nós vamos conversar sobre isso agora. E o Cortella fala assim, anime-se, porque é possível, a partir desta leitura, despertar algo em você que vai fazer com que você comece a escrever os seus propósitos, os seus princípios, a sua missão e aí sim chegar à tua obra. O mais importante é que você não pare e não se sinta mal por não saber. Sinta-se bem, porque é possível encontrar. Ele pede que sua obra, ele diz que sua obra é muito maior do que você faz. É como se você estivesse definindo aqui o seu legado. O que é que você quer deixar para as pessoas lembrarem de você? Às vezes, a nossa obra pode ser apenas ou pode ser tão grandiosa, a gente acha que é só o trabalho que a gente executa. Mas, muitas vezes, é a nossa motivação, é como a gente motiva a equipe, é como a gente trabalha em equipe, como a gente gere o nosso tempo, que é a nossa obra e esse é o legado que deixamos no nosso ambiente de trabalho. Vamos falar de gestão, vamos falar de liderança, vamos falar de propósito, vamos seguir o pai, tá? Esse livro é indicado para você que está repetindo aí sobre a sua vida. Para quem exerce liderança no trabalho e não precisa ter cargo de líder, esse livro é para você também. E que deseja abrir um negócio com propósito, né? Bom, esse cara aqui é um figuraça, uma delícia acompanhá-lo. Gosto muito de ouvir as suas palestras. Acho a irreverência dele e modelo, como diz a programação neolinguística. Eu tenho espelhamento e modelagem na forma como ele se posiciona, na forma irreverente, simpática e agradável, que ele dá as palestras, as aulas e também fala em televisão e rádio. Então, o Mário Sérgio Cordela é escritor, filósofo, palestrante, também professor universitário e ele diz, esse livro de 2007, que o objetivo é fazer com que você reflita, isso é top, identifique o que você deseja conquistar. Ele fala com que você tome decisões importantes em sua vida. Vamos lá, gente! O livro é dividido em três pilares, ética, gestão e liderança. Ética, gestão e liderança. Ética, liderança, gestão. Gestão, ética, liderança, liderança. É uma... É um complementando o outro. É um complementando o outro. Ele fala muito de ética, ele fala muito de liderança e ele fala o seguinte, líder que não tem ética, não tem sintonia. Fica claro isso pra vocês. Líder que não tem ética, não tem sintonia com os seus propósitos e com a sua obra. E aí, o que o Cordela fala? A ideia de trabalho como castigo deve ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. Então, se eu acordo dez da manhã ou se eu acordo cinco da manhã pra ir pro trabalho, qual obra eu estou realizando? Seja lá dentro da empresa, seja na minha vida. É isso que eu quero te instigar hoje pra você passar o dia e a semana pensando. Ele diz que a ideia de castigo vem da nossa época e da nossa cultura escravocrata. Ele fala que... Ele fala assim, ó. Eu até trouxe um tadinho pra gente aqui. Que ele fala que essa palavra vem de dor e sofrimento. Escravocrata é fazer algo, vem do latim, segundo ele, fazer algo pra sofrer e pra doer. Então, nós temos essa energia dentro da gente. E ele diz... Não, 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 não. Tem que te levar a algum lugar. O trabalho, ele tem que ser visto como você, como algo que vai te levar ao essencial, porque ele é fundamental. Nós vamos mostrar isso mais à frente. O lado bom de não saber nada. Só é possível caminhar para excelência sabendo que não sabemos de alguma coisa. Eu ouço muito assim. Meu Deus do céu. A cada final de semana você tá fazendo um treinamento. A cada final de semana você vai fazendo um curso. A vez que vem você vai fazer mais no início do mês. Você vai fazer esse final de semana no próximo. Setembro você vai passar dez dias fazendo um curso em São Paulo. Mas pra que você faz tanto curso? Porque toda vez que eu chego num lugar onde eu não sei a resposta daquilo que eu tenho dar, eu tenho que buscar a resposta. E eu busco a resposta fazendo meus treinamentos. Pelo menos dois ou três por mês. Ele fala também de uma tal de síndrome do rock balboa. Ele fala o seguinte. Isso significa você imaginar que está preparado para derrotar tal adversário quando não funciona bem assim. Eu chamo isso na PNM de técnica de visualização. Técnica de ponte ao futuro. Eu imagino, eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu imagino que eu dou conta, não estou preparado ainda, mas eu imagino que eu dou conta. Porque quando eu imagino o que acontece comigo, eu começo a criar dentro de mim a busca por possibilidades e alternativas que vão me levar onde eu quero chegar. E aí ele também dá um exemplo sobre a tensão da mudança. Todos nós temos medo da mudança. Isso aceitamos quando percebemos que será benéfica para qualquer coisa. Gente, coragem não é a falta do medo. Coragem é enfrentá-lo. É a decisão de enfrentar o medo. Liderança. Segundo Cortella, fundamental é chegar ao essencial. Essencial é tudo o que não podemos deixar de ter. Como felicidade, amigos, família. Fundamental é o que nos ajuda a chegar ao essencial. Como trabalho, faculdade, curso. Ficou claro? Essencial é da essência. A minha obra, onde eu quero chegar, me dá o essencial? Para eu chegar a essencial, dentro da minha obra, o que é fundamental? Trabalhar? Me divulgar mais? Falar mais? O que eu preciso fazer? Renovação. O líder deve ter a capacidade de ser humilde, reconhecendo que não sabe tudo, disposto à renovação e atirar suas dúvidas. Líder que diz, eu sei tudo, eu sei como funciona, eu respondo para ele, você não sabe. Porque se você está dizendo isso, que você sabe tudo, você esqueceu uma das grandes artes da nossa vida. Escutar. E quando eu não escuto, eu não sei de tudo. E quando eu não escuto e eu também não converso, porque eu sei de tudo, eu não tiro as minhas próprias dúvidas. Inclusive sobre a minha equipe. Faz sentido. Se eu sei tudo, eu vou para uma reunião em que as pessoas não participam. Eu não peço feedback. Eu não ouço os meus profissionais. Logo, não consegue fazer isso, as minhas dúvidas continuam ali, porque... Não, Lili, mas eu sou supra-suma? Eu não tenho dúvida? Não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que será que a sua equipe não está dando o resultado que você precisa? Isso pode ser uma dúvida, hein? Ah, mas você sabe tudo, então. Se você sabe tudo, por que você não me responde essa pergunta? Ah, não, porque essa pergunta não está comigo, está com eles. Então, você tem uma dúvida. Não tem? Então, pergunte para os seus liderados. O que está acontecendo? Tudo bem. Lili, eu não consigo, eles não se abrem comigo, como aconteceu com o cliente, perfeitamente. Chama um bom consultor. Ele te ajuda. Inspiração. Para a Cortella, liderar significa inspirar e animar as pessoas, projetos e situações. O líder que está ali passando aperto, vê a sua equipe passando aperto e entra no desespero com a equipe, ele deixou de liderar com inspiração. Lili, mas eu não posso entrar no meu momento de deprê? Pode e deve. Quando acontecer isso, o que você tem que fazer? Busca constante por melhorias. Re-no-va-ção. Bate a cabeça na parede, busca melhoria, tenha seu mentor, tenha as pessoas com quem você pode trocar, saia de estar perto dos arrogantes, tire suas dúvidas acerca daquilo que está acontecendo, pare de achar que é o dono da verdade, procure alguém, seja quem for, talvez está dentro da tua casa, sua mulher ou seu marido, podem te ajudar com uma dica desse tamanho, uma palavra, eu fui tocada em um treinamento de 12 horas por uma palavra, uma única palavra. Então, bateu a cabeça, está sem inspiração? Volte lá para os dois, ó. Renovação e qual que é o meu essencial? Aqui você vai lá e inspira a equipe. Cinco competências na arte de liderar. Abrir a mente, busque, crie, inove, sei lá, leia um livro que você nunca leu, assiste a minha live, manda aí para aquele cara que fala assim, eu não vou ficar ouvindo a caminha falar bobagem, eu vou falar não. Assista então, abra a sua mente. Bom, terminando, ética, a nossa casa. Ética é baseada em três perguntas básicas, eu quero, eu devo, eu posso, eu quero fazer uma reformulação da empresa, sim, eu devo fazer, sim, para a melhoria dos meus profissionais, eu posso, sim, tenho condições, vou trazer profissionais, vou trazer consultores, vou fazer treinamento. Se todas elas forem congruentes, faça. Ele diz, quanto mais claros forem seus princípios, mais fácil resolver seus problemas. Se para você, a capacitação profissional dos seus colaboradores é importante e é um dos maiores princípios. Com certeza, o seu problema de vendas, o seu problema de atendimento vai ser resolvido, porque o seu princípio é a busca da excelência dos seus colaboradores. Pergunte, quero melhorar minha equipe? Quero. Deu fazer isso? Sim, por mim, por elas. Posso fazer isso? Claro que posso. Os outros de nós mesmos. A ética exige uma noção de igualdade coletiva e precisamos nos afastar de qualquer forma arrogante de enxergar a vida. Qualquer forma arrogante de enxergar a vida. Viu, senhor líder? É qualquer forma. Qualquer, 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 qualquer. Já sei de tudo, não precisa me falar que eu já sei. Não, 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 isso você não tem ideia. Só eu tenho ideia do como é difícil ser líder aqui. Não tem saída, não tem solução. Tudo isso são formas arrogantes. Não ouça, também é arrogante. Não deixar o outro concluir o que ele está dizendo, mesmo você já discordando de imediato e não se colocando no lugar dele pra entender o porquê que essa pessoa tá me dizendo isso, também é arrogância. A escolha é sua, já as consequências não. As suas ações podem gerar consequências que afetam muitas outras pessoas, por isso tome cuidado, tá? E tome atitudes baseadas em seus princípios e preserve a sua integridade. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não se cabe aqui. E outra coisa, as suas consequências na sua empresa, ah não, mas foram eles, a minha ação, eles que não entraram. A responsabilidade é sua. Tome cuidado, tá? E atitudes baseadas em seus princípios, descubra quais são. Tome. Tomei... 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 Obrigado.